Agora são 9h43, entre polêmicas e derrotas políticas, é inegável que a Operação Lava Jato tenha papel fundamental na história da política moderna do Brasil. Hoje, dia 17 de março, a operação que teve início em Curitiba, no estado do Paraná, completa 10 anos. E para falar sobre essa década da operação, a gente recebe o promotor do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Roberto, um prazer tê-lo aqui no Jornal da Manhã de hoje, muito obrigada pela sua participação sempre. Bom dia, Paulo, bom dia, Marcelo. Bom dia. Eu adoro quando me chamam de promotor, porque eu sempre serei promotor, apesar de procurador de justiça já há 5 anos. Mas muito obrigado, Paulo. Já começamos bem, então. Liviano, conta pra gente, então, o que representa esses 10 anos pra política do Brasil, pra democracia, esses 10 anos da Lava Jato, principalmente falando sobre o seu método, né, o método que foi utilizado na operação. Eu penso que a Operação Lava Jato, ela é um marco em relação ao enfrentamento da corrupção no seguinte sentido. Desse tampou-se um caldeirão de corrupção envolvendo segmentos detentores de expressivas parcelas do poder político e econômico. Isso é inegável. Por mais que tenhamos tido processos anulados por questões técnico-jurídicas, é inegável que a Lava Jato expôs corrupção de grosso calibre de gente poderosa, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista político. Erros podem ter sido cometidos, mas eu penso que os acertos superam os erros. Tivemos a virtude de colocar na mesma mesa Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, operando em força-tarefa, trazendo excepcionais resultados. Durante a gestão do ex-presidente, em que era Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, a Operação Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato, infelizmente foi desativada, apesar do ex-presidente ter dito que apoiaria a manutenção desse trabalho. Houve uma desativação, ela foi desconstituída e não se colocou no lugar nenhuma estrutura reforçada, parruda, para enfrentar a corrupção de grosso calibre. Isso é lamentável, porque a sociedade tem como uma das suas expectativas significativas que a corrupção de grosso calibre seja enfrentada. Não adianta você colocar estruturas, pessoas que vão combater a corrupção da mesma maneira que você combate o furto do batedor de carteira na estação de trem. É óbvio que os resultados serão ruins. Você precisa colocar gente dedicada a esse tipo de crime. São crimes complexos, é necessário empenho, dedicação, é necessário prioridade institucional para que você tenha bons resultados. Então, não adianta que o quadrado não vai se transformar em círculo e vice-versa. A corrupção de grosso calibre foi exposta pela Operação Lava Jato, mesmo que tenhamos tido anulações processuais aqui ou ali. Essa realidade dos fatos, como bem colocou o ministro André Mendonça, na DPF 1051, em que nós estamos aí num prazo de possível revisão dos acordos, quando ele disse, categoricamente, não se admite revisionismo histórico. Os fatos ensejadores dos acordos de bilhões e bilhões de reais relacionados a casos de corrupção, esses fatos ocorreram e não se admite revisionismo histórico. A corrupção ocorreu, os acordos foram estabelecidos nesse sentido, reconhecendo a corrupção praticada. O que está sendo revisto são, eventualmente, os valores estabelecidos e não os fatos geradores desses acordos. Portanto, a Lava Jato, com seus erros e acertos, com tudo aquilo que ocorreu a partir dali, entrou para a história como uma engrenagem, um conjunto de trabalhos, de uma colaboração efetiva no sentido de enfrentar a corrupção. E hoje são 10 anos do início desse trabalho. Liviano, como o senhor bem colocou, houve esse desmonte da Lava Jato ao longo desse período. A gente vive num país que fica essa sensação de impunidade, mesmo por parte da população. E parece que quando chegou lá, como o senhor falou, o batedor de carteira, mas quando chegou no andar de cima, a coisa avançou. Parecia que o Brasil ia mudar de patamar mesmo, ia punir, seja, como o senhor falou, o batedor de carteira, mas também o colarinho branco, a corrupção no colarinho branco. Figuras políticas, evidentemente. E aí, depois, parece que houve um recuo em relação às penas, como o senhor está colocando também a questão daquilo que foi firmado pelas pessoas. As pessoas foram depor, não foram, elas contaram toda aquela história, admitiram, e praticamente a gente vê esse esvaziamento, e aí reforça esse sentimento de impunidade na população brasileira. Muito bem colocado, Marcelo, porque a Lava Jato, ela foi... ocorreu tudo o que ocorreu com a Lava Jato, e você vê uma série de fatos que convergem na mesma direção para a impunidade, como você bem colocou. As 10 medidas contra a corrupção, por exemplo, foram apresentadas, aquelas propostas, no sentido de termos regras mais duras contra a corrupção, e o que ocorreu no Congresso Nacional, as 10 medidas foram destruídas, foram esmagadas pelo Congresso Nacional. A Lei de Improbidade Administrativa, que era o mais importante instrumento legal de proteção ao patrimônio público, uma lei de 1992, a Lei 8.429, em 2021, Marcelo e Paula, esta lei foi esmagada numa união entre bolsonaristas e petistas. Na hora de falarmos em lei que protege o patrimônio público, o interesse da sociedade, não existe governo, não existe oposição, não existe esquerda, não existe direita. Uniram-se em prol da impunidade, para termos impunidade garantida por lei. E a Lei 14.230, de 2021, aí está tucateando a Lei de Improbidade Administrativa. O último relatório da implementação da Convenção da OCDE expõe de maneira dramática os gargalos de impunidade do Brasil. Quando a OCDE aponta que a prescrição é uma fonte de impunidade, precisa ser revista, esta Lei 14.230 criou mais uma fonte de impunidade, que é a prescrição retroativa em matéria de improbidade. Quando ela aponta a incapacidade do Brasil impunir a corrupção transnacional, quando ela aponta os ataques frequentes ao Ministério Público como instituição, como, por exemplo, a PEC da Vingança, a PEC da Mordaça, e tantos ataques à instituição do Ministério Público, pretendendo o seu enfraquecimento como instituição. Então você colocou com muita felicidade, Marcelo, essa questão da impunidade da corrupção. Isso é um problema grave, é um problema sério, e não é algo que está relacionado ao grupo político A, ou grupo político B. quando se trata de ferramental jurídico anticorrupção, os grupos se unem para garantir a impunidade por lei. Isso é triste, é lamentável, e não é um processo que ocorre hoje. Ele já vem ocorrendo há muitos anos, até porque o Brasil não dispõe de uma política pública anticorrupção. Temos política pública no âmbito da saúde, temos política pública no âmbito da educação, mas no âmbito do enfrentamento à corrupção, o Brasil, lamentavelmente, não dispõe de uma política pública anticorrupção. Agora, Liviano, eu já quero passar para o Zé Maria Trindade, mas só aproveitando essa fala sua, queria ouvir do senhor. A que o senhor atribui a essa desconfiguração da Lava Jato, a essa perda de força, a essa polarização, por exemplo, entre um time A e B, entre esquerda e direita dos últimos tempos? Eu acho, Paula, que existem muitos fatores que podem explicar isso, mas alguns mais importantes. O fato de você começar a mexer em vespeiros, investigar e processar gente muito poderosa. Quando você começa a tocar em gente muito poderosa, quando você começa a dissipar essas questões, quando foram apresentadas as 10 medidas contra a corrupção, isso desagradou tremendamente o Congresso Nacional. Você pode reparar que, a partir dali, houve uma reação bastante raivosa por parte do Congresso. Eles apresentaram aquele projeto de lei, na nova lei de crimes de abuso de autoridade, que tinha um endereço certo, que era a perseguição a juízes e membros do Ministério Público, cuja constitucionalidade pende de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando você começa a cercar, começa a procurar responsabilizar gente detentora do poder, o corpo político reage. A exemplo do que ocorreu na Itália, quando houve a Operação Mãos Limpas. A situação é muito semelhante. Lá, a corrupção foi objeto de responsabilização e o corpo político reagiu. E, lamentavelmente, no Brasil, nós tivemos uma espécie de letargia social. A sociedade assiste de maneira muito complacente a todo esse processo, não reage, não reclama, as leis vão sendo sucateadas e o corpo político acaba impondo a sua maneira de conveniência em relação a essas coisas. E, lamentavelmente, quem acaba pagando este preço, quem acaba sofrendo as consequências, é a sociedade, com o sucateamento do sistema de enfrentamento à corrupção, com o legado triste da impunidade em relação à corrupção. Vamos chamar o Zé Maria, então, para esse debate. Zé Maria, a sua pergunta. Pois é, procurador, eu concordo com o senhor sobre essa importância histórica, um marco da Operação Lava Jato. Eu acompanhei desde o início, o senhor citou também os auditores da Receita Federal, que pouca gente sabe, mas que foram muito importantes no processo e também a união de vários contra o crime organizado numa outra esfera. Eu, procurador, acompanhei aqui no Congresso Nacional também um trabalho do Pedro Simão, senador do Rio Grande do Sul, tentando criar uma CPI dos corruptores. A mão que paga, a mão que compra, político bandido, lacaio, né? E a Lava Jato fez isso. Não foi numa CPI e na Lava Jato. Mas aí aconteceu, o senhor explicou aí, e a política venceu. A minha pergunta, procurador, é sobre futuro, projeções. A mensagem é, olha, não mexa nos poderosos aqui. Nos políticos. Porque senão vocês, procuradores, é que serão punidos. Essa mensagem quer dizer qual é o projeto para o futuro depois desta, vamos dizer, desse naufrágio da Lava Jato. Muito boa a sua pergunta, Zé Maria. Muito inteligente, muito perspicaz. Nós vivemos um momento muito triste em relação ao enfrentamento da corrupção em decorrência deste fracasso, da prevalência, da impunidade. Tudo isso é muito triste. O que nós podemos esperar para o futuro? Que prognósticos podemos fazer? Nós precisamos da união da sociedade, Zé Maria, e todos que estão na bancada, Marcelo, Paula, quem nos acompanha. A sociedade precisa se unir, precisa ter consciência de todas essas questões. A Lava Jato cometeu erro? Sim, cometeu erro. O juiz Sérgio Moro cometeu erro. O procurador Deltan cometeu erro. Eles são humanos. E seres humanos erram. Eu cometo erros no exercício da minha função. Todos cometem erros. No entanto, é necessário olhar para frente. Nós vamos fazer ajustes nas leis anticorrupção. A lei de improbidade poderia ser atualizada depois de vários anos de aplicação, mas não poderia se fazer o que se fez com ela. Então, nós precisamos de uma lei de improbidade justa, de meio termo, não um instrumento garantidor de impunidade, como se fez. Nós precisamos do fortalecimento das instituições. Nós precisamos da união da sociedade. O Supremo, que tem sido tão criticado por alguns, e por outro lado, tem uma folha de serviços prestados à sociedade em questões cruciais, como células-tronco, questões referentes a temas constitucionais da maior relevância, uniões homoafetivas e tantos, o Supremo tem abusado, por exemplo, das decisões monocráticas. No ano passado, 83% das decisões oriundas do Supremo foram monocráticas. Isso não é razoável. A emenda regimental 58 propõe que, quando há decisão monocrática, imediatamente o caso tem que ser levado à turma ou pleno. O Supremo precisa avançar no sentido de autorregulação para que esse desgaste em relação à sociedade seja revertido. Os mandatos para ministros do Supremo também é um debate que precisa avançar, Marcelo, Paula, Zé Maria e todos que nos ouvem. Nós precisamos dessas questões melhor colocadas, reforma política, precisamos retomar todas essas questões e escolhas conscientes em outubro nas eleições, para que tenhamos uma melhor representatividade política, escolher prefeitos e vereadores com compromisso com a transparência, com controle interno nas prefeituras, o combate à corrupção, para que tenhamos uma melhoria, um avanço em matéria de integridade. Isso é extremamente importante. No âmbito municipal, será em 2024. Em 2026, teremos a renovação na presidência da República, no governo dos Estados, Senado, Câmara dos Deputados, e assim por diante. Esse é o ciclo da democracia. Precisamos cuidar da nossa representação política com escolhas responsáveis. Com certeza, escolhas responsáveis das eleições municipais desse ano de 2024, como bem lembrou Roberto Liviano, eleições de 2026 também. Liviano, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Muito obrigada sempre pelos esclarecimentos. Nós agradecemos muito. É uma alegria estar com vocês e quem quiser prosseguir nesse debate, me siga no Instagram, Roberto Liviano, oficial. E siga o Instituto também. Não aceito corrupção. Será uma alegria conversar com vocês. Um abraço, Paulo. Um abraço, Marcelo Matos, Zé Maria e todos vocês da Jovem Pan News. Uma alegria estar com vocês. Forte abraço. Obrigada, professor. Até mais. Obrigada.